Hoje, sexta-feira, dia 17 de novembro, Sol e Marte em escorpião, embebidos pelas águas tranquilas, serenas de Netuno em peixes. Esse é o segundo desenho salva-vidas da semana. O primeiro foi que a gente já mencionou, já explicou para vocês, que era a presença de Mercúrio e Vênus. Agora, o que esse trio aqui pode fazer por nós? Sol, Marte e Netuno. Vamos lá. Consciência profunda, Sol e escorpião, sobre onde está o nó, a raiz da questão. Ação cirúrgica, Marte e escorpião, aliada a um espírito que busca convergência e não discórdia, ainda mais se movido por um sentimento de empatia. Netuno em peixe. Fazem de hoje um grande dia, impatível, para encontrarmos, conseguirmos adesão para grandes causas, principalmente as humanitárias. Primeiramente, há uma suavização, uma amenização ou trégua do espírito belicoso, da fúria belicosa de Marte e Sol. Há uma brecha para se recordar, se lembrar e ecoar com força o refrão, o mantra, o slogan, paz na terra aos homens de boa vontade. Segundo, podemos encontrar aqui ações de líderes que têm força, potência para disseminarem uma conduta mais humana, empática e solidária. Quando me refiro a líderes, falo de governantes, de chefes militares, de chefes de empresa, mas também de líderes de um grupo, da família e no nosso círculo social. Outro efeito dessa tríplice aliança seria o seguinte efeito. Uma ação decisiva nossa pode se espalhar e produzir efeitos em várias áreas de nossas vidas, como uma onda, e assim nos imunizar de muitos males. Assim como uma célula sadia, um órgão sadio, combatem, neutralizam uma célula maligna ou um órgão doente. Esse é o efeito sistêmico de uma ação, de uma conduta, de uma resolução forte, tomadas aqui sobre a proteção, sobre a inspiração de Sol, Marte, Netuno. Uma ação aqui, uma decisão, uma resolução, pode encaixar muitas peças do jogo. Assim como um jogador pode contagiar todo um time e influenciar todo um jogo. É poderoso. Encontramos força e fluência para grandes feitos. Muito bom, hein? Olha aqui, pessoal, aproveitando essa energia poderosa de escorpião que está rolando, Sol, Marte e Escorpião, nós temos aqui uma joinha fofa da coleção astrológica, né? De joias, com o símbolo de escorpião, a pedrinha de escorpião e o seu poderoso regente Plutão. É uma coisa que enfeita, bonita e traz essa força, essa energia como um amuleto, um escapulário das qualidades da potência de escorpião. Então, fica aí esse aviso para o povo de escorpião. Veja na descrição aqui como é que você pode adquirir a sua joia. O que é que você pode adquirir a sua joia? O que é que você pode adquirir a sua joia?